Em Desabafo, a atriz da Globo falou sobre o período de quarentena que enfrentou nos últimos meses, sem ter acesso a ninguém da família e dos amigos Susana Vieira, no auge de seus 79 anos, desabafou sobre a temporada que passou em total reclusão na mansão em que vive, no Rio de Janeiro. Temente ao coronavírus, ela não pisou o pé fora de casa durante a pandemia e revelou que enfrentou uma terrível solidão. Eu estava deprimida. Não era uma depressão de tomar remédio, era uma depressão intelectual, porque a vida parou um ano. A gente valoriza tanto um minuto na nossa vida. E de repente o tempo virou nada, lamentou a famosa em uma recente live nas redes sociais. É como se eu não estivesse vivendo. Mas o que me deixou deprimida foi o fato de a terceira idade estava condenada à morte pela imprensa e pelos próprios empregos. Na empresa em que eu trabalho, várias pessoas da terceira idade caíram fora, ressaltou a estrela. Apesar da má fase, a musa da Globo já tomou as três doses da vacina e já tem voltado a receber pessoas próximas em casa. Sim para a vida, sim para a felicidade, sim para o amor, celebrou a artista. Solteira E saiu em defesa da comunidade LGBT, onde tem muitos fãs. Considero justa toda forma de amor, declarou.